A expectativa é que neste último mês do ano, a circulação de valores motivados pelo 13º e demais bonificações natalinas impulsione o comércio e a economia local. Com a meta de garantir a segurança durante este período do ano, a Polícia Militar do Estado do Acre deu início à Operação Papai Noel. Serão quase 200 policiais a mais que o efetivo normal até o dia 2 de janeiro. Nós vamos trabalhar não só nas ruas, mas também na vigilância de câmeras, câmeras inteligentes, inteligência artificial e também repassando e comunicando-se diariamente com a população. As luzes natalinas da Praça da Revolução devem ser inauguradas neste sábado dia 7. Em razão da esperada movimentação durante as noites, um efetivo específico de policiais será estabelecido para o local. A partir do dia 16 de dezembro, as ações do policiamento de trânsito também serão intensificadas. A Polícia Militar estará nos três períodos, nos três horários, manhã, tarde e noite, para garantir que a população passeie, compre e aproveite esse período natalino. Com os avanços tecnológicos e o uso maior de meios de pagamento online, os crimes de patrimônio são menores, segundo a polícia. Porém, os cuidados com os celulares têm que ser redobrados. Hoje nós temos escritórios do crime formados para dar golpes. Então eles mudaram essa modalidade de assalto, até porque o risco é maior para qualquer pessoa que enfrenta e que tem essa pretensão de cometer crimes. E a polícia tem enfrentado isso de uma forma bem corajosa, então tem dificultado a vida deles nesse campo aí, na rua. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí